Fins de la Paz 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 Daria o filme! Uma nesma criação do trato Estoritaria na floresta de concreto e asso Veja, olha outra vez no rosto do titão É multidão, é o meu sucesso Ó que coração Em São Paulo, terra de arranha-se A garoa secada é a torre de papel Família brasileira, coxa um tributo Mas solteira com promissão, se acabou, voou Se eu venho, eu sou teu amor, eu sou teu amor E vou falando, hoje eu tenho um plano sem pai Ei, sem orgulhinho eu sei, ninguém vou dizer Fazer o zero e dar sozinho, se eu encabei Segui sem ter a mão, eu só quero ouvir A noite, o dia de novo, feliz é que você Antes dos nossos, meu egoísmo é Eu não sei fazer, internet, e meu cassete, estou louco Ah, desculpa um pouco, sim, vou eu hoje só seguir Tá jogando sujo e eu não me encasso Eu sou problema de montagem, carnaval, carnaval A vida salva, sou leão, sou demais, sou só coitão Poupada com escala, tenho meu, meu, fica Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, eu não mais esperto Cheguei, fala, gira, gira, não, que não é tô Esse não mais eu, ó, subiu É termino de um ar, eu tomei, sanei, deu Olha aí, isso aqui é o que é seu desejo Subir no que é seu pé do rock, é unir Porra, você não chupa que aí, que não é o que você diz Seja um negro, dá uma voz, deve ser feliz É uma cara que diz, é tão bom assim E o que você deu, o que você faz, o que você fez por mim Eu recebi seu tique, quer dizer que diria Escolta seu abraço e clara de bandeirinha Sem vergonha, não morri, não fui mal Esmergui, senão, você não passa quando Mas é bebeira pra sua terceira Coisa ruim, ahá, obá Aquele novo que não pode errar Aquele que você odeia lá Nesse instante pra limpar Eu sou funk, que hoje vem os diamantes da lama Valeu, mãe, nego, drama Drama Salve nóis, salve massa Máximo respeito à cultura negra Racionais MCs, um salve forte, sincero É Emmanuel Brown, Ed Rock, S. Blue, K.L.J. Escola pra muitos, um salve pra todas as quebradas da Leste, Oeste, Sul, Norte Pra todas as quebradas do Brasil, morô? Isso é sujeira Oeste mais sujo do lado do sol nasce, morô? Sujeira hoje, sujeira pra sempre Tchau, 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 tchau